Em outra ação contra as fake news, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu prorrogar por mais seis meses o inquérito comandado pela Corte sobre o uso de notícias falsas na internet. A investigação é acompanhada com apreensão pelo Palácio do Planalto, já que fechou o cerco sobre o chamado gabinete do ódio e também de deputados e blogueiros bolsonaristas. Em maio, por 10 votos a 1, o Supremo decidiu validar as investigações do inquérito.